Queridos amigos e irmãos, no dia 26 de novembro passado, o Papa Francisco promulgou a sua primeira exortação apostólica sobre a nova evangelização como resposta ao trabalho feito pelo sínodo dos bispos do ano passado e escolheu como título desta exortação a alegria do evangelho. Estas são as primeiras palavras da encíclica. Diz o Papa Francisco, a alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. O Papa Francisco quer, com esta exortação, dirigir-se a nós, fiéis cristãos, a fim de convidar-nos para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. Alegria que se renova, alegria que devemos comunicar. O grande risco do mundo atual, diz o Papa Francisco, com toda aquela avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho da busca desordenada de prazeres superficiais da consciência isolada. Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de dar espaço para os outros, já não entraram mais os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor. Nem fervia, diz o Papa, o entusiasmo de fazer o bem. E este é um risco certo e permanente que correm também os crentes. Muitos caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. Esta não é a escolha de uma vida digna e plena. Este não é o desígnio que Deus tem para nós. Esta não é a vida no Espírito que jora do coração de Cristo ressuscitado. E o Papa nos convida, em qualquer lugar e situação que nos encontramos, a renovar o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Ou pelo menos a tomar a decisão de nos deixar encontrar por Ele, de procurá-lo dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que da alegria trazida pelo Senhor, ninguém é excluído. Quem arrisca, o Senhor não o desilude. E quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada. Este é o momento para dizer a Jesus, Senhor, deixei-me enganar de mil maneiras, fugi do Vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de Vós, resgatai-me de novo, Senhor, aceitai-me mais uma vez nos Vossos braços redentores. Como nos faz bem voltar para Ele quando nos perdemos, diz o Papa Francisco. E repete o que já falou tantas vezes, Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Aquele que nos convidou a perdoar setenta vezes sete, dá-nos o exemplo. Ele perdoa setenta vezes sete, volta uma vez e outra a carregar-nos aos seus ombros. Ninguém nos pode tirar a dignidade que este amor infinito e inabalável nos confere. Ele permite-nos levantar a cabeça e recomeçar com uma ternura que nunca nos defrauda e sempre nos pode restituir a alegria. Não fujamos da ressurreição de Jesus. Nunca nos demos por mortos. Suceda o que suceder. Que nada possa mais do que a sua vida que nos impele para adiante. Logo no começo da sua exortação, no número quatro, o Papa nos mostra como os livros do Antigo Testamento preanunciaram a alegria da salvação que devia tornar-se superabundante nos tempos messiânicos. O profeta Isaías dirige-se ao Messias esperado, saudando-o com regozijo. Multiplicastes a alegria, aumentaste o júbilo. E anima os habitantes de Sião a recebê-lo com cânticos, exultai de alegria. A quem já o avistara no horizonte, o profeta convida-o a tornar-se mensageiro para os outros. Sobe a um alto monte, arauto de Sião, grita com voz forte, arauto de Jerusalém. A criação inteira participa nesta alegria da salvação. Cantai os céus, exultai de alegria, a terra, rompei em exclamações ou montes. Na verdade, o Senhor consola o seu povo e se compadece dos desamparados. Zacarias, vendo o dia do Senhor, convida a vitoriar o rei que chega humilde e montado num jumento. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso. Mas o convite, diz o Papa, o convite mais tocante, talvez seja aquele do profeta Sofonias, que nos mostra o próprio Deus como um centro irradiante de festa e de alegria, que quer comunicar ao seu povo este júbilo de salvação. O Senhor teu Deus está no meio de ti como poderoso Salvador. Ele exulta de alegria por tua causa. Pelo seu amor te renovará. Ele dança e grita de alegria por tua causa. É a alegria que se vive no meio das pequenas coisas da vida cotidiana, como resposta ao amoroso convite de Deus nosso Pai. Meu filho, se tens com que, trata-te bem. Não te prives da felicidade presente. Quanta ternura que se vislumba por trás destas palavras. No ponto 5 da Exortação Apostólica, o Papa Francisco nos mostra, através de alguns exemplos, como o Evangelho convida insistentemente a alegria. Alegra-te é a saudação do anjo a Maria. A visita de Maria a Isabel faz com que João pule de alegria no ventre de sua mãe. No seu cântico, Maria proclama, O meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. E quando Jesus começa o seu ministério, João exclama, Esta é a minha alegria. E tornou-se completa. O próprio Jesus estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo. A sua mensagem é fonte de alegria. Manifestei-vos estas coisas, para que esteja em vós a minha alegria, e a vossa alegria seja completa. A nossa alegria cristã, diz o Papa Francisco, brota da fonte do seu coração transbordante. Ele promete aos seus discípulos, Vós há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza deve converter-se em alegria. E ele insiste, Eu hei de ver-vos de novo, então no vosso coração deve alegrar-se, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Depois, ao ver-no ressuscitado, diz o Evangelho, Encheram-se de alegria os apóstolos. E o livro dos Atos dos Apóstolos conta que, na primitiva comunidade, tomavam o alimento com alegria. Por onde passaram os discípulos, houve grande alegria. E eles, no meio da perseguição, como dizem para os Atos dos Apóstolos, estavam cheios de alegria. Aquele eunuco, lá da rainha Candace, recém-batizado, seguiu o seu caminho, depois do batismo, cheio de alegria. E o carcereiro entregou-se com a família a alegria de ter acreditado em Deus. Por que não havemos de entrar também nós nesta torrente de alegria? Há cristãos, diz o Papa, que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. É verdade, porém, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, às vezes muito duras. Adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece, pelo menos, como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal e de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. Nós devemos compreender as pessoas que se vergam a tristeza por causa das graves dificuldades que devem suportar, mas, aos poucos, é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar como uma secreta, uma firme confiança nas pessoas, pois a misericórdia do Senhor não acaba. Cada manhã se renova e é grande a fidelidade do Senhor e este deve ser o motivo da alegria que nos leva a superar também todas as dificuldades da vida. Sejamos, pois, alegres, anunciemos o Evangelho da alegria e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.